Esse filme é bom demais. E eu não tô brincando com vocês, eu realmente curti bastante o filme, principalmente porque eu não tava esperando nada. E no final das contas, eu consegui assistir ele de graça, vou falar onde eu assisti, e ainda de uma maneira fácil e gostei do que eu vi, então valeu super a pena a experiência. Quero recomendar ele pra vocês nesse vídeo, até porque eu tava fazendo a minha lição de casa pra postar um vídeo no Domingo de Terror, que vai voltar essa semana, sobre found footage. Eu tinha perguntado aqui na comunidade do canal, lá no Twitter, e eu decidi fazer um vídeo sobre recomendações que muita gente não assistiu desse subgênero, e aí eu encontrei vários filmes, assisti vários filmes nesse final de semana, e esse daqui em específico eu entraria na lista de Domingo, mas eu decidi fazer um vídeo só pra ele, porque ele merece só atenção, e o final também é meio que interpretativo, e eu quero falar a minha interpretação dele. E o nome do filme é A Possessão de Deborah Logan, de 2014, ele tem boas notas da crítica, e quando eu vi as notas, me deu mais vontade ainda de assistir, pra saber se ele é tão bom quanto a crítica que eu tava falando, e ele é aquele terrorzinho que começa despretencioso, e ele vai tomando um rumo que você não espera, ele vai te apresentando coisas, assim, muito diferentes, e aterrorizantes, mas assim, ele ganha uma força muito grande, e termina de uma forma interessante. Um final que eu dificilmente vou esquecer, aliás. Hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers, no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, falar sobre o final. Então o vídeo vai ser naquele padrão que você já conhece aqui do canal, mas já me conta lá nos comentários se você já assistiu o filme, se vocês pretendem assistir, e aguardem que ainda na parte sem spoilers eu falo onde eu assisti o filme. A primeira metade desse longa nos apresenta uma premissa bem básica, sobre uma equipe de filmagem que chega na casa de uma senhora de idade, a Deborah, pra registrar a doença dela, no caso, o mal de Alzheimer. A filha dela, a Sarah, vendeu essa história da Deborah pra usar o dinheiro do documentário pra pagar as despesas da mãe. E assim, no início do filme, a Deborah apresenta uma progressão regular pro Alzheimer, com alguns ali sinais que podem parecer bizarros ou repentinos, mas ainda assim, eram sinais que poderiam acontecer normalmente por conta da doença. Porém, à medida que o filme vai avançando, a Deborah só piora, e ela começa a fazer coisas que desafiam a lógica, como, por exemplo, falar sobre sacrifícios em francês, sequestrar crianças também, e se automutilar. E várias outras coisas que eu acho que seriam spoilers, então eu prefiro não mencionar ainda, mas vários mistérios começam a se desenrolar a partir dessas loucuras. E a equipe de filmagem que tá coordenando o tal documentário sobre Alzheimer é comandada pela Mia, e ela ficou muito próxima ali da Sarah e da Deborah, enquanto ela tava gravando o começo desse documentário, e ela tava se dedicando tanto a esse trabalho, que ela simplesmente ignorou todas as estranhezas da Deborah, e convenceu todo mundo da equipe, ou quase todo mundo no caso, a ficar na casa, mesmo com 300 bizarrices acontecendo, bizarrices essa que eu já teria zarpado logo na primeira, gente. A véia sobe ali no móvel, e assim, ela sobe sem subir, ela simplesmente tá no chão, do nada, ela tá em cima do móvel. Isso daí já era uma coisa que eu falaria, adiô gente, tchau, tenho coisa pra fazer em casa, tenho louça na pia, e já estaria na minha casa. Mas tudo bem, esse filme ainda assim, não tem documentaristas piores do que um que eu vou falar, lá no vídeo de domingo, né, do domingo de terror, porque lá tem um, gente do céu, vocês vão ficar assim, ó, com a pulga atrás da orelha quando vocês verem. A Possessão de Deborah Logan foi dirigido pelo Adam Robinson, responsável também por Escape Room, que é um filme que eu gosto, sei que muita gente não curte, mas eu gosto. E assim, ele dá umas escorregadinhas ali, ou aqui, fazendo uma coisinha ou outra aqui durante o filme, mas de um modo geral, eu sinto que ele acerta muito no que é necessário pra construir a atmosfera de terror desse filme. O filme consegue ser um bom terror psicológico, que depois se torna um terror sobrenatural, mas isso não vem ao ponto agora. O que vem realmente ao ponto é que a minha experiência foi bem gratificante assistindo, eu sentia que todos os personagens eram realistas, eram simpáticos, foram bem desenvolvidos, só que uma única coisa é a cola que une tudo, que faz o filme funcionar muito bem, que é a performance da Jill Larson, que vive a Deborah. Você sente que essa senhorinha incorporou a personagem, simplesmente arrasou no papel, ela basicamente tava muito ali, confortável, interpretando a Deborah. Ela conseguiu ter um olhar maligno, misturado com uma boa maquiagem, que tornou ela assustadora, fazendo com que tudo se casasse bem. E a trama sobre o Alzheimer dessa personagem conseguiu ser a metáfora perfeita pra a gente entender melhor o desenrolar de tudo que tá acontecendo, que assim, na parte com spoiler, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Mas é uma trama que faz muito sentido pra proposta do filme. E até mesmo a mitologia que trazem pra dentro da história, né, que é colocada ali, próximo ao último ato, ainda assim, algo que agrega positivamente a essa história. Óbvio que o filme tem uma falhinha aqui, uma falhinha ali, umas falhas lógicas que você fica pensando, como essa coisa X ou Y aconteceu? Tem, tem essas coisas. Até podem colocar nos comentários se vocês deram risada em algum momento. Mesmo com isso, e também com o final, o que pode parecer genérico pra algumas pessoas, eu achei um filme mega gratificante. Assistiria de novo, aliás. Ele tem algumas tomadas tão bem filmadas, que se tornam memoráveis dentro do gênero do terror. Eu sinto que ele faz um bom trabalho, e consegue meio que dar uma apimentada no gênero film footage, coisa que nem todos os filmes desse subgênero conseguem. Ele aqui consegue fazer isso de uma maneira boa. E a cena da caverna, meu Deus do céu, gente, é assustadora, nunca vou esquecer. E é muito boa. Se você chegou até esse ponto do vídeo, coloca nos comentários um emojizinho de uma senhorinha de idade, pra eu saber que vocês viram até aqui. E se vocês quiserem assistir o filme, é só digitar o nome, é A Possessão de Deborah Logan, aqui no YouTube mesmo, que você vai achar o filme. Tá dublado só, mas dá pra assistir, tá de boa a dublagem. E a partir desse momento, vamos falar com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, já fica avisado. Mas se você gosta de spoilers, ou já assistiu, fica aí comigo, pra gente falar um pouquinho mais sobre o filme. Então tá, grande parte do primeiro hábito do filme, foi sobre o Alzheimer, da Deborah. Uma coisa que assim, a gente tava vendo as coisas acontecerem ali no começo, eu fiquei falando, isso não é Alzheimer não, tem coisa errada, mas os personagens estavam com uma perspectiva de Alzheimer, super entendo eles. Só que assim, as coisas foram evoluindo muito rápido, e a Deborah foi apresentando sintomas, que não condiziam muito com Alzheimer. Tanto que em vários momentos aqui do filme, né, ela foi hospitalizada, primeiro por arrancar o pedaço da própria pele, depois por vomitar um monte de minhocas. Essas cenas das minhocas, até me fez rir, quando a Sarah fala pro médico, ela vomitou minhocas. E aí o médico fala, mas ela não era jardineira? Gente, não, não é normal, eu acho. A Deborah até começou ali, a ficar com a pele descamando, né, e ela foi também pro hospital. Mas enfim, no último hábito, ela foi internada novamente, e nesse ponto, a Mia, o cinegrafista Luiz, e a Sarah, concordaram que a Deborah, podia estar possuída, ou algo nesse estilo. E os três foram procurar respostas, e acabaram encontrando um rolê, envolvendo ali um ritual. E esse tal ritual, foi feito pelo Harry, que já tinha matado, quatro virgens no passado, e precisava de uma quinta, pra terminar o ciclo. Essa quinta anteriormente, seria a Sarah, que era uma criança, e ele ganharia a imortalidade, se ele matasse ela. Porém, a Deborah descobriu, que o Harry mataria a filha dele, e ela falou, ah, 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 não vai matar ela não. E ela foi lá, e matou o Harry. E depois enterrou ele, no próprio quintal. E todos os estranhos, que estavam acontecendo com a Deborah, durante o filme, na verdade, eram fruto do Harry, que possuiu ela. E enquanto essas descobertas, estavam sendo feitas ali, em outro ponto do filme, a Deborah estava capturando, no hospital, a Kara, uma jovem com câncer, e levando essa tal jovem, pra uma caverna, pra completar o ritual. E com o desaparecimento, dessa criança, a polícia acaba chegando, a Sarah diz pra policial, que acha que a mãe, levou a Kara, pras cavernas, onde outras quatro meninas, foram mortas no passado. A polícia, os documentaristas, e também a Sarah, acabam chegando, nessa tal caverna. Todos encontram a Deborah, devorando a cabeça da Kara, com a boca toda largada, como se fosse uma cobra, devorando sua presa. E as cobras têm um simbolismo, muito grande aqui nesse filme. Não só porque a Deborah, cospe veneno, morte pessoas, e até ruge pras câmeras, mas sim porque esse rolê da serpente, né, da cobra no caso, é uma metáfora, pra mudança da própria Deborah, por conta do Alzheimer. Ela tá literalmente, se tornando uma outra pessoa, e mudando de pele, né, se tornando uma coisa, que ela não é. Assim como uma cobra, que também acaba trocando de pele, representa a mudança. Aqui no filme, a cobra também representa, até o renascimento, a transformação, e a imortalidade. Mas ao mesmo tempo, se vocês notarem, a cobra também representa a morte. E a gente até vê no final do filme, que tudo isso também acaba seguindo, pra um ponto de renascimento. Então, uma loucura. E tudo isso é bem bizarro, mas no bom sentido, e a cena da caverna, como eu já disse na parte de spoilers, é maravilhosa, é maluca, e é inesquecível. Adoro. A Sarah, então, acaba atirando na Deborah, pra ela parar de engolir a cabeça da criança. E a Sarah, ataca fogo no saco, com os restos mortais do Harry, destruindo aparentemente, esse espírito parasita. Uma coisa bem Winchester, né? Que fariam com a assombração, James, sem sentirem orgulho de você, Sarah. E depois de tacar fogo ali nos ossos, a Deborah volta a ficar lúcida. A justiça acaba declarando a Deborah, como mentalmente instável, por conta do Alzheimer, e a polícia não prende ela, pelo sequestro da garotinha, e também pela morte da xerife da cidade. E o filme termina com a Kara, em remissão do câncer, vários meses depois. Ela tá comemorando, seu décimo aniversário com a família. E aí, uma repórter aparece, e começa a questionar ela, sobre planos do futuro. Ela fala que ela tem plano, mas que é segredo. Ela se vira pra câmera, olha, sorri, e isso demonstra que a Kara, na verdade, é o Harry. Eu sinto que os planos do futuro, é ficar velha, depois fazer o ritual de novo, mudar de corpo, e seguir a vida. Mudando, mudando, mudando. Vocês entenderam também, por esse lado, o final do filme? Comenta aí embaixo, que eu quero muito saber. E se vira até esse ponto do vídeo, coloca uma carinha de demônio, lá embaixo, nos comentários. Do lado da carinha da velhinha. Enfim, de um modo geral, eu curti bastante o filme, já disse isso várias vezes, mas é bom repetir. Eu sinto que, na verdade, ele usou a posição da Deborah, com uma alegoria, pra dor que o Alzheimer, pode causar. Não só na pessoa que tem ele, mas também, nas pessoas à volta. Eu achei ele, um filme bem subestimado, e agora depende de vocês. Engajem aí, pro YouTube, recomendar esse vídeo, pra mais pessoas, assistirem o filme. Não esquece de mandar, pra aquele amigo, que gosta de um bom filme, de terror, e tá procurando um filme, pro fim de semana. Manda o vídeo pra ele, assistir, e depois assistir o filme. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, sempre comenta, porque engajamento ajuda, a entregar pra mais pessoas, mais pessoas conhecem o filme, mais pessoas assistem ele. Então, obrigado por assistirem. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.